Olá ações, bem-vindo ao Playgester, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Spinner Ground 2 para você. E vamos correr, nós vamos para uma outra cidade, um outro ponto de exploração, pois temos algumas pistas X para fazer. Acho que tem 3, acho que esse vídeo fecha 3 pistas X, com a certeza. E bom, como deu para ver, as rodas do carro estão diferentes, eu botei essas rodas que giram nele, e elas deram mais reputação para o carro. Embaixo, deram mais reputação para o carro, eu botei um em seu filme, que a gente desbloqueou no último vídeo. O carro agora está com reputação de 5.57, eu acho, alguma coisa assim. Ultrapassou o 5, que é uma coisa que eu queria fazer no vídeo, acho que foi no vídeo retrasado. Essas rodas aqui, eu achei elas bem legalzinhas. Mesmo não gostando dessas rodas que giram. Eram as menos piores. A corrida está aqui, em algum lugar. Ali. Bora. O que aconteceu, rapaz? Sempre vacilando. Põe a grana, fecha a boca, e apareça a esta corrida. Pista X. Vai aparecer ou não? Tá. Vou. Claro que vou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tenho que pegar o primeiro colocado logo. Tanto que não trabalha. Tanto que shoe. Tanto que, mantido. A ratingsidade. O que aconteceu. Se Ak 멈ta. Se você mantida. Tanto que, mantido. Tchau. Tava com cura longa contra esse 350, caralho, tava se aproximando muito rápido, falando, tá, só ganhei dinheiro. A última, a última, a última. Caraca, lá no cu do mundo. Pensando bem, tem quantas, só tem duas né, essa não tem três ainda, pensei que tinha um, ué, posso chorar aqui no vídeo anterior, eu vi só três, quatro Estranho, bom, então vamos nessa mesmo, eu ia naquela que estão mais próximas, mas já que são quatro, vou continuar seguindo a regra do, da lista, um bem no pé da montanha, corrido Tá, nem quilômetro tá, olha, 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 é para, não, é para valer e quer levar essa tartaruga ao circuito pista X, sabe que terá que conduzir e não empurrar, ok, quer ver o mapa antes de colocar a grana Também esse diálogo é novo, com certeza, bom, bora Vamos parar de insultar o meu carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caraca, que filha da puta, cara. Caraca, que filha da puta. 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 Caraca. Caraca, que filha da puta. 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 Uma grande pena Bom, aí me resta Uma pista X E Um monte de evento especial Que eu sei que alguns deles Alguns deles são São Só foto Outros é aquele que você tem que ir até um ponto E tirar foto E bom A gente vai fazer mais corridas Mas isso aí vai ficar para o próximo Episódio Então, bom Por eu ter isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau